Bem-vindo ao Beyond the Cave Quais são as principais virtudes que você acha que uma mulher tem que ter na vida e que você teve, que você experimentou, que te fizeram vencer na vida? É uma pergunta difícil. É difícil, mas... Eu não consigo ver muito minhas virtudes, eu consigo ver mais minha teimosia. Eu só queria sair de lá. Não tem nada muito filosófico, eu só queria sair do lugar ruim que eu estava. Resiliência, coragem, o que te fez sair de lá? Qual é a outra alternativa, entende? Eu sempre pensei, não tem outra alternativa. Tem, tem o contrário. Parar? Sim, tem muita gente que abandona... Morrer na lama. Tem muita gente que não encara. Desiste da vida, né? Exato. Talvez essa seja a minha virtude, eu nunca nem concebi isso. Pra mim não tem outra alternativa. Eu diria que a maioria pensa assim. É só pra cima, não tem outro lugar pra ir. Talvez essa seja a minha virtude, eu não consigo nem conceber essa opção. Você sofreu esse ponto lá atrás, pra falar, não dá pra ficar aqui? Eu não saí, né? E eu não sairia. Porque eu realmente honro minha palavra. E eu fiz um compromisso, e eu fico. Entende? Então, não. Não. Eu ficaria. Por mais que a situação fosse... Acho que de tudo, eu poderia colocar que é isso o compromisso que eu tenho com alguma coisa que eu faço. Eu acho aquilo muito sagrado. E eu acho que viver na ideia do compromisso é muito sagrado. Talvez isso. Honestidade mesmo, né? Consigo, né? Eu digo, você fala o seguinte, pra você. Eu vou... Eu acredito nisso. Eu preciso disso. Isso aqui não me satisfaz. Eu não vou ficar aqui. É, porque é quase como não ser a busca pela felicidade em si. E sim a busca pelo honrar do compromisso, que pra mim é o que valida a vida. Entende? Eu acho que eu seria muito, muito menos feliz se a felicidade intrínseca fosse a busca. Pra mim, o honrar dos compromissos e daquilo ao qual se propõe é o que traz essa sensação de felicidade. De repente, essa seja a virtude. Mas você ficou muito... Você falava umas coisas assim, falando de relacionamento, né? Sair não é uma opção e tudo. Eu sempre achei isso muito duro, né? E parece que é alguma coisa que o Jordan Peterson, né? Sim, eu aprendi com ele. Talvez tenha inspirado nesse sentido. É pauleira isso, né? Explica um pouquinho pra gente, só pra... Eu me lembro que foi um vídeo de quatro minutos, cinco minutos dele. E como eu falei aqui no começo, eu gosto da ideia de me curvar as evidências. E é o que faz sentido. E é o que tem gerações fazendo dando certo. E nesse vídeo ele fala que o real propósito do casamento não é ser feliz. O real propósito do casamento é segurança. E aí a maioria das pessoas, quando ouve isso, ela já fica gato escaldado. Eu não vou ficar onde eu sou feliz. Isso não faz sentido. Isso é uma ideia romântica, né? De casamento, né? Exatamente. Então eu lembro de ouvir isso uma vez de uma pessoa. Ela disse, você parece irracional demais pra uma ideia tão romântica quanto ficar para sempre e não relacionar. E eu pensei, eu lembro de responder, romântico demais é a ideia de ficar num relacionamento, num trabalho, num emprego, num lugar ou numa cidade, só se eu me sentir muito bem. Não é errado. E muita gente vai muito bem assim. É que eu não consigo me ver, de novo, me sentindo bem, feliz ou num bem-estar, se eu não estiver focada, não na busca intrínseca da felicidade, mas num propósito. Então a ideia do casamento, pra mim, é que ele funciona dentro deste modelo. Agora, o mais importante é, isso funciona pra mim. Se tem uma coisa que eu nunca me atrevi a fazer, é dizer como as pessoas deveriam lidar com os casamentos delas. Cada um lida com o seu casamento, até porque, enfim, eu ia falar uma frase muito triste, de tropa de elite, mas me lembro de falar depois. Mas cada um que lide com a sua, entende? E aí, o lidar com a minha era ter esse compromisso. O que a gente fez sofrer, talvez, então, não tenha sido claro assim. É difícil calcular. Isso que eu ia falar agora. Tanto a traição em si, quanto a quebra de um combinado. São as deslealdades perversas. Entende? Então, existem traições desleais e deslealdades perversas. E isso era uma coisa que a gente conversava muito entre amigos, em casa. Então, nesse sentido de relacionamentos, eu penso que, por sermos falhos, pode acontecer. Ou se... Eu contava com a ideia de que podia acontecer, eu falava muito nisso. Mas a minha ideia era o seguinte, se acontecer, e esse papo era muito frequente, se acontecer, já é uma merda enorme, nós, como casal, precisamos poder falar um para o outro. Cara, caguei. Deu tudo errado aqui. Vai machucar para caramba. Vai destruir para caramba. Vai ser terrível. Vai abrir o chão embaixo dos pés. Fato. Mas é menos pior do que se, além dessa traição desleal, houver uma deslealdade perversa, que é, eu sei muito bem o que estou fazendo com você. E vou continuar te fudendo. Todo mundo está sabendo. E se você olhar bem no meu olhinho e perguntar, eu vou negar até a morte. E aí eu vou te colocar numa situação que é para além... Eu odeio falar para além. Para além dessa coisa que você vai passar só da traição, mas é da vergonha. É dessa deslealdade perversa de rir de algo que é dor. Entende? Porque eu penso que esse erro não podia dar vontade de rir em quem comete. Sem dúvida. Inclusive é o seguinte. Eu acho que o conservador, no geral, todo mundo comete erro. Todo mundo faz merda. O conservador, no geral, ele pega, ele vê o erro que ele cometeu e fala assim, velho, isso aqui não é legal. Eu não quero mostrar nem para os outros que eu cometi esse erro. Esse é o ponto. Entendeu? Assim, está errado. Vamos jogar isso aqui. Meu, preciso esconder isso. Porque assim, fudeu. Eu não posso errar desse jeito. O esquerdista, o cara faz merda e quer fazer que todo mundo faça igual. Ele quer implantar que a merda seja a verdade. Os gregos colocam a vergonha como o último... A vergonha é o último dic de proteção do universo ético. Quando todas as teorias já não contam mais, Aristóteles não conta mais, Kant não conta mais, esquece essa coiseira toda, rola vergonha. Se o cara perdeu aqui, meu amigo, aí o DIC está aberto e a coisa... Você acha que tem gente que não tem isso desde o começo? Porque hoje eu acredito que sim. Ah, eu acredito que tem gente que não tem desde o começo. Não se ruboriza, né? Sim. E tem psicopata também, né? Bem de uma dimensão... Então, ao invés disso, ao invés de ativar... E olha que o cuidado do mundo com os diagnósticos não feitos por mais... Não, mas é, tem ressonância magnética funcional, dizendo que o psicopata, quando você fala alguma coisa empática ou de sofrimento, ao invés dele acessar o sistema límbico relacionado a emoções, ele acessa o lobo frontal, que é a capacidade de fala e discernimento. Então, ele não sente absolutamente nada por aquilo ali, mas ele entende que aquilo tem um impacto em você e ele usa aquilo para te manipular. Exatamente. E você fica, você do outro lado, fica numa situação muito complicada, porque realmente a realidade começa a ser distorcida. Total. Completamente distorcida. Criada, e eles são muito bons de manipular as pessoas. Sim, a volta. Total. E é engraçado como eles vão antes do negócio estourar em pessoa por pessoa, para poder... É assustador, eu nunca tinha visto nada parecido. O grau de articulação, você fala. Sim, é inacreditável. Dos bastidores. Só depois eu fiquei sabendo que, sei lá, 45 dias antes da coisa toda explodir, pessoas que a gente tinha encontrado uma única vez na vida já tinham sido chamadas para jantar. Entende? Cartas haviam... As cartas haviam sido distribuídas de forma a esperar que, se um dia acontecesse, já tivesse todo mundo muito bem preparado. Quando estourou um negócio, eu não quis ficar te mandando mensagem o tempo inteiro. Eu acho que é um momento muito duro. Então, eu só... Acho que eu mandei a mensagem para a Ju. Falei, Ju, eu estou aqui à disposição. Se precisar de alguma coisa, grita. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento do que ficar infernizando e tal, etc. A única, né? Você tem amigos aqui, se precisar... É, está aqui, conta, precisa viajar, precisa sair, está tudo aqui. Mas eu lembro de ter falado com o seu irmão. Qual deles? Boa pergunta. Um de barba. É. É o Fernando. É. E ele... Puta que ele queria... Ele estava... Não, meu irmão ficou acelerado. Ele estava virado. Os homens da família ficaram muito acelerados. Porque se tem um negócio que eu tenho sorte, é se eu não tiver a oportunidade de conviver em casamento com um homem de verdade, e é muito triste, porque não chegou nem perto disso, os homens da minha família são homens de verdade. Ou seja, eles são extremamente perigosos e sabem controlar essa ira. Ele estava muito trabalhado na ira. É. Muito. E o saber controlar essa ira é fantástico, porque eles conseguem deixar essa ira abafada a ponto de vir me acolher, em vez de simplesmente ir fazer o que gostariam de fazer. Mas você teve que dar uma segurada neles, assim? Pelo tom da mensagem, eu falei, a Lara vai ter que segurar esses caras. Eu vou te falar que eu só não fiz isso porque eu não estava com cabeça para cuidar de outra coisa, senão o meu. Senão o meu. Mas os homens da minha família, nenhum deles decepcionou. Fantástico. Essencial. O que me traz, o que me trouxe... Foi uma das coisas que eu falei que essa situação me fez ver, na prática, coisas que antes eu lia. Então, foi justamente o que eu entendi desses caras, deles terem, ao longo da vida, terem sido ensinados, que não é só com a sua mulher que você não faz injustiças, é com mulheres. Então, eu costumo falar isso para os meus irmãos mais novos. Eu falo, olha, o negócio de passar a mulher para dentro da calçada, o negócio de carregar a sacola, não é com a sua mulher. É, se você vir uma mulher, você faz. Não importa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é velha, se ela é jovem, se ela é magra, se ela é gorda, ela é uma mulher. Porque, na minha cabeça, se você precisa ensinar a um homem que ele não pode estuprar uma mulher, você está com problemas muito maiores. E ele vai chegar nesse ponto se ele não entender que a base dele é cuidar de qualquer uma delas. E defender, mais que isso. E defender, exatamente. Se você ver isso na rua, uma injustiça, você tem que defender, e isso é uma coisa que passou a ser crime. Deixa eu aproveitar, então. Quero pegar uma pergunta de uma das nossas apoiadoras, aqui, a Érica. Ela pergunta, Lara, você foi uma das primeiras mulheres que falou na intermédia... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL